É só uma voz, a minha voz, sem coral Cadê o coral? Cantava aqui, estava aqui Cadê o pessoal? A música avança, lança em mim Um gelo geral, solidão, voz sem coral É só uma vez, a minha vez De fazer o solo um final Eu entro aqui, eu entro em mim Voz principal Solei, solei E um coro virtual eu ouvi Anunciando sem dó Sou eu e só E assim eu refiz meu caminho Com voz e com muita emoção O coro virtual eu troquei Por um vigoroso violão E quem sonhou, sofreu, chorou Pode fazer de uma só voz Um show Pode não ser um mega show Um festival com multidões Mas quem chorou Já tem na voz Um show E assim eu refiz meu caminho 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 Com voz e com muita emoção O coro virtual eu troquei Por um vigoroso violão E quem sonhou, sofreu, chorou Pode fazer de uma só voz Um show Pode não ser um mega show Um festival com multidões Mas quem chorou Já tem na voz Um show